O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem barinha? Será que tem macarrão? Será que tem carinhão? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem ravenete? Será que tem cerveja? Será que tem perinjela? Será que tem manuela? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem mandioca? Será que tem peculhaca? Será que tem jacara? Será que tem filé? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem alímpora? Será que tem tapo limpa? Será que tem repolho? Será que tem rio? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem cate? Será que tem chamomito? Será que tem palmito? Será que tem pirulí? É um, é dois, é três! É um, é dois, é três! É um, é dois, é três!